Está no ar mais um Giro Geral, Web TV, feita pra você! Valentes, corajosos, soberanos, tão brava gente, plantou a semente... Olá, pra você que acompanha o Giro Geral, estamos aqui hoje com o Giro Centenário, direto da Praça 9 de Julho, pra gente conversar um pouquinho com o Sr. Pedro, que está aqui do meu lado, o Sr. Pedro Vitor, que vai falar um pouquinho pra gente do que ele viu, do que ele viveu e vive aqui na nossa cidade. Boa tarde, Sr. Pedro, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Sr. Pedro, o Sr. é prudentino, o Sr. sempre morou aqui, conta um pouquinho pra gente. Não, eu vim do Pernambuco com 9 anos de idade, fui pro Paraná, morei até 67, depois eu vim pra Prudente. Então estou hoje aqui em Prudente. Ah, que bacana! E de lá pra cá o Sr. viu muita coisa mudar aqui na cidade, né? Ah, sim. Quando eu vim pra cá, eu vim morar na rua Emílio Mores, número 36, ali ao lado da Prudentina. Ali não tinha nada, as casinhas simples, tinha o mercado modelo, que o nosso prefeito Agripino mandou fechar, fechou, acabou com o mercado modelo e hoje ali na Emílio Mores é só casões, casas grandes, na esquina é uma vendedora de automóveis, tem um poço de gasolina que desde aquele tempo já existia esse poço de gasolina. É isso aí. Ah, então mudou bastante, né, Sr. Pedro? Então, Sr. Pedro, o senhor se casou aqui em Presente Prudente, o senhor tem quantos filhos? Eu casei pela segunda vez em Prudente, eu tenho seis filhos, quatro da primeira mulher e dois da segunda mulher que faleceu, e tenho duas também enteadas que pra mim são filhas a mesma coisa dos outros legítimos meus. Quando eu casei, minha mulher tinha duas filhas, uma de nove e uma de sete, e eu tinha quatro. Então nós fizemos uma família de seis filhos, aí depois veio mais dois, oito filhos. Sr. Pedro, o senhor me falou que o senhor veio de Pernambuco, ainda pequeno, veio pra Presidente Prudente, o que foi a evolução? O senhor viu muita coisa já acontecer aqui na cidade, diferente, essa praça mesmo, é bem diferente da época do senhor, quando o senhor vinha pra aqui pra paquerar? Era bem diferente, bem diferente, completamente diferente. Hoje tá modernizado, tá tudo mais bonito do que era, né? Tem que evoluir, né? Não pode parar no tempo. Isso, exatamente, a modernidade tá aparecendo a cada dia, né, Sr. Pedro? É isso mesmo. Sr. Pedro, o senhor tava me falando que o seu número é dez. Por que que o seu número é dez? Eu casei com dez anos, separei da minha mulher. Passou vários anos, casei com dez anos, a minha mulher morreu. Então o meu número é dez. Chegando naquele número, eu tenho que... Vou esperando agora chegar a minha idade pra me ver. Eu tô com setenta, vou fazer setenta e sete anos, acho que quando eu fazer oitenta é a minha idade. Imagina, ó, vamos mudar isso daí, vamos mudar essa história do número dez. O senhor tem que mudar tudo, é... Vamos com uma coisa mais positiva, né, Sr. Pedro? O Sr. Pedro, o senhor falou que o senhor trabalhou bastante tempo aqui também, aqui na PEC. O senhor trabalhou com o quê? Fazendo pisos de granilite. Mas assim, no comecinho, antes do senhor trabalhar lá, aqui a cidade era assim, não tinha tanto prédio, tanta casa, era mais época de plantação. O senhor chegou a trabalhar assim? Não, não. Eu já vim diretamente pra trabalhar com pisos de granilite, vim do Paraná diretamente pra trabalhar com isso. Só que eu trabalhei sete anos com um patrão particular. Depois, em setenta e quatro, nós entramos na PEC. Aí depois o Agripino mandou o meu patrão embora e não me deixou sair. Aí eu comecei a trabalhar lá. De setenta e cinco, eu fui até, por minha conta própria, de setenta e cinco fui a oitenta e quatro. Em oitenta e quatro, desentendi com o Agripino, aí saí. Então, agora o Prudente vai completar cem anos, cem anos de história, né, o senhor faz parte. Quarenta anos dessa história, o senhor faz parte. E o que o senhor tem a dizer assim, é bom morar aqui, o que o senhor gosta de fazer? Toda tarde o senhor vem na praça, jogar um baralhinho, um dominó? Não, antigamente eu jogava, hoje eu não jogo mais. De vez em quando eu venho, não é sempre que eu venho na praça, não. Eu subi hoje porque eu tenho que ir ao banco, senão eu não tinha subido, ficava em casa. Ah, tá. Então, porque o comércio, a gente aqui no Calçadão tem muitas lojas, muita coisa diferente. O senhor vê que mudou muito daquela época pra cá? Ah, mudou cem por cento. Cem por cento, mudou sim. Aqui onde é o Calçadão hoje? Na época que o senhor veio pra cá, anos atrás, o que era aqui? Simplesmente uma rua normal, igual as outras de Barros. Ah, tá. Mas assim, seu Pedro, na época do senhor, na juventude, paquerar, tinha esses encontros aqui na praça, o que vocês faziam de diferente? Não, eu nunca fui de subir pra praça, paquerar, essas coisas, né? Era normal, uma vida normal. Trabalhava, chegava tarde, ficava em casa com a família. Mudou, mudou muito, né, seu Pedro, de lá pra cá, né? Mudou demais. Hoje você vai pra bairros aí que era, vamos supor, plantação de algodão, de café, hoje é tudo cidade. Mudou de cidade. Eu, quando eu comprei lá no Jardim Colina, eu comprei um terreno lá, fiz uma casinha lá e morei lá por trinta e poucos anos. Eu morei lá. O meu ex-patrão já faleceu, ele falou, ah, você vai comprar terreno em creme de boda? Ele é creme de boda, aquilo não vai pra frente. Vai lá hoje pra ver, ali pertinho do Cristo. Ali perto do ângulo, o ângulo, mais pra frente o Cristo. Mas dá pra ver como é que tá, tá a cidade igual hoje. É, o progresso chegou, né, seu Pedro? O asfalto, isso, a modernidade. Então cresceu, a cidade ficou bem, sim, diferente, ficou bonita, né? Ficou bonita. É uma coisa que, bom, o que falta um pouco pra nós aqui é a administração, que é um pouco fraca. Administração nossa é fraca. Mas vai melhorar, agora no centenário, é, agora novo governo, né? E a cidade tá bonita, tá bacana, é gostoso morar aqui, né, seu Pedro? Ainda mais com as pessoas igual vocês dois aqui, falando comigo, é uma maravilha. Imagina, gente, olha que figura o seu Pedro aqui com a gente. Aceitou dar entrevista, um depoimento pra cidade, né, seu Pedro? Agora, só deixa uns parabéns pra nossa cidade. Vocês me pegaram de surpresa aqui, tá? Desculpa do que eu falei, que eu devo ter falado muitas coisas aí. E parabéns pra vocês, tá? Como que é o seu nome? Elaine. Elaine. E ele? Carlos. Carlos. Obrigada, Elaine. E obrigado, Carlos, por tudo que vocês me perguntaram. Gente, ele é uma figura, é um querido seu Pedro, faz parte da nossa cidade. E é isso aí, continue com o Giro Centenário. Parabéns, Prudente, pelos seus 100 anos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.